Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje darei início ao último vídeo dessa série que nós fizemos aqui nessa jornada sobre análises temporais com Power BI, porque acredito que já é um insumo interessante para quem está começando, ou se alguém tinha alguma dificuldade com relação a análises temporais, espero que isso tenha sanado todas essas dúvidas e daqui para frente você deslanche. Hoje eu vou falar sobre variação, porque a variação é uma medida muito importante para você agregar no seu relatório, porque basicamente os tomadores de decisões vão se basear nisso, porque não basta a gente colocar bonitinho, gráfico de linhas e tudo mais, fazer um gráfico bonito se a gente não responder a principal pergunta ali, tá, mas esse número com relação ao mesmo período do ano anterior? Subiu ou desceu? Ou eu posso usar em diversos cenários? dia, mês, trimestre, ano, então é importante. Aqui eu vou trazer dois exemplos, mas depois você pode aplicar para dia ou para o quarter, que vai ser o mesmo contexto, tá. Aqui no Power BI, então, eu vou criar uma medida e perceba, tudo isso vai ser possível porque a gente já tem as medidas aqui, ó, criadas bonitinhas aqui, ó, tá, então fica muito mais fácil para a gente. Então, aqui eu vou chamar essa medida de month over month, ou seja, mês sobre o mês, tá. E, opa, dei enter sem querer, não tem problema, shift enter aqui só para ganhar um espaço. E aí eu vou chamar o divide aqui. E o nosso numerador, o que vai ser? O nosso numerador vai ser uma subtração, uma subtração do valor atual menos o valor de referência anterior, que é o meu last month, tá. E aí eu vou ter o delta, que é justamente a diferença, o resultado dessa subtração. E vou dividir justamente pelo valor de referência aqui, ó, que é o last month, ok. Então, lembrando, novamente, orçamento menos orçamento do mês anterior, dividido pelo orçamento do mês anterior, tá. E o meu resultado alternativo aqui vai ser zero. Então, para simplificar, é A menos B, tá. Isso daqui, entre parênteses, porque vai ser executado primeiro, dividido por B. Basicamente, é essa fórmula aqui. E alguns cenários, né, esse Excel, geralmente, se eu não me engano, você tem que multiplicar por 100 para gerar lá o número já de, em percentual. Aqui no Power BI, no caso, você não vai precisar, tá. É somente isso daqui, tá. Então, aqui, ó, dou um Enter. Formato, minha medida. Formatei e vou trazer ela para o gráfico aqui, ó. Trazer ela para o gráfico aqui, só que eu não vou colocar no eixo, eu vou colocar em dicas de ferramenta. Porque, ao passar o mouse em cima, ele vai me dar essa informação, ok. Então, aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar. Se eu colocar o mouse aqui sobre o mês de junho, ele está me dizendo que, com relação ao mês anterior, ele teve uma variação de menos 25%, tá. Que é justamente isso daqui. Se eu colocar aqui em abril, por exemplo, ele está me falando que, com relação ao mês anterior, teve uma variação de menos 42% no valor, tá. Se eu colocar aqui, por exemplo, em fevereiro, ó, ele fala que já teve, com relação ao mês anterior, teve uma variação de mais 19,68%, ok. Então, essa é a leitura, e perceba o quão é importante, né. Eu coloco o mouse aqui, ele já mostra ali para mim, nos cardzinhos, essa variação, tá. E quem é da área, já vai ver o M, o M, o M, o M, o M, o M ali, já vai entender do que se trata, tá. Agora, nós faremos do ano. Mesma fórmula, tá, mesma fórmula. Então, aqui, essa medida que eu vou chamar de... Year over Year, porcentagem. E aqui vai ser um divide do orçamento, dividido, opa, menos orçamento do ano anterior, last year. Perceba como fica muito mais fácil quando eu estou usando medidas, né. Se não, pensa, eu tenho que fazer novamente toda essa fórmula que eu já fiz nas medidas. dividido pelo orçamento do ano anterior. que aqui meu resultado alternativo é zero, dou um enter. Formato, essa medida aqui para percentual. E vou agregar aqui ao meu gráfico. Beleza. Então, vamos analisar aqui novamente. Então, o que ele está me falando aqui, ó. Ele está me falando que com relação ao mês passado, caiu... teve uma variação de menos 25%, tá. Que a gente está falando de junho. Mas, com relação ao mesmo período do ano anterior, tá. Mesmo período do ano anterior, teve um aumento de 1... de 1.8%, tá. Com relação a esse número. Então, essa é a leitura que a gente está fazendo. Se eu colocar abril, olha só. Abril, com relação ao mês anterior, teve uma variação de menos 42%. Mas, com relação a abril de 2021, teve uma variação de menos 32%. Por que essas duas análises são importantes? Porque aqui pode ter uma questão de sazonalidade. Ou seja, eu penso que eu estou vendendo um produto. E imagina... É um e-commerce. Imagina o faturamento em novembro, que é um mês de Black Friday. Entendeu? Ele destoa dos meses anteriores, tá. Então, é interessante eu saber, talvez, o crescimento de vendas que eu tive na minha Black Friday. Mas eu também preciso saber se, com relação à última Black Friday, qual foi o desempenho. Se superou as expectativas ou ficou abaixo das expectativas. Então, são análises muito interessantes. E depende, como eu falei, né? Depende da sua sazonalidade. E do produto, do contexto que você está inserido. Eu vou fazer uma análise mês sobre o mês ou dia sobre o dia. Depende do que eu estou querendo analisar, né? O interessante é você ter todas essas análises na manga, até. Pensa, você está em uma reunião e a pessoa lhe pergunta uma informação que, pô, qual que é a variação do dia. Meu Deus, eu não tenho aqui no gráfico, mas eu tenho aqui nas minhas medidas. Então, rapidamente, eu posso trocar aqui fazer um drill aqui do dia e incluir a medida aqui. Então, quando eu entrar em junho aqui, incluo minha medida do dia sobre o dia aqui e aí eu vou ter a variação dia sobre o dia. Pronto. Então, você tem que ter esses esses ases na manga justamente para ajudar você a responder essas perguntas que surgem, perguntas que não estão previstas, né? Você já tem que estar na frente, com o pensamento à frente nesse aspecto. Combinado? Então, se você curtiu toda essa série sobre análises temporais, não se esqueça de avaliar para me ajudar, não custa nada. Só deixar um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, veja todos os vídeos anteriores e novos vídeos que consequentemente virão. E, dito isso, eu vou nessa. Valeu e falou!